Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de comprinhas porque o mês está voando, o ano está voando né? E outubro passou muito rápido e outubro foi muito especial por quê? Porque foi o mês do meu aniversário, eu fiz aniversário dia 6 de outubro Então eu vou começar pelos presentes e depois pelas minhas comprinhas Eu vou começar pelo presente que o meu pai me deu, na verdade ele deu dinheiro Mas aí eu fui lá na loja e comprei, comprei esse macacão que é da Filipe Mônica Ele estava por R$158,00, ó Está aqui na etiquetinha para provar para vocês que ele custava R$158,00 Porém eu achei ele na promoção por R$85,00, então eu fiquei chocada Porque valeu muito a pena, porque eu estava muito atrás de um macacão Mas eu queria um pantacor, mas esse daqui não é pantacor Mas eu adorei pela estampa, ele deixa mais alto, emagrece, porque tem essas listras, ó E ele é muito confortável, então ela tem essa alcinha Ele tem bojo, mas é bem fininho E ele é bem comprido Ah, detalhe, aí na câmera ele está meio que preto, mas ele é azul marinho Se eu já tiver usado ele, eu vou deixar uma foto aqui do lado para vocês verem Ou se eu não tiver usado, eu vou deixar a foto que eu postei lá no Stories Lá no provador, que eu acabei tirando porque eu achei muito lindo Então eu tirei e postei no Stories Então, ou de um lugar que eu já tenha usado ele, ou da loja no provador Eu vou deixar aqui, porque vale muito a pena Ele tem esse decote em V e atrás também é estampado E eu gostei muito desse detalhe aqui, ó Achei bem fofo, bem bonito De presente de aniversário da minha mãe, ela me deu várias coisas Mas eu vou começar por esse aqui, que foi o primeiro Que é esse tênis muito fofo Quem me conhece sabe que eu amo salto, mas estava louca também por um tênis Mas o tênis tinha que ser mais barbezinho, né? Bem fofinho, então é dessa cor Coisa mais linda Essa cor está super em alta Vi muito pelo shopping esses dias que eu fui E eu queria muito dessa cor no tênis Ele é bem feminino, ó E ele tem esses detalhes aqui do lado Eu usei no dia do meu aniversário Tanto pra sair pra almoçar com a minha família Tanto pra ir no barzinho à noite com os amigos Num bar de rock, então eu usei ele Ó, todo branquinho aqui do lado Tem esses detalhes aqui E ele não é de amarrar, ó Ele é de elástico Nesse mesmo dia ela comprou esse lençol junto Que também é da Pernambucana Esse daqui eu saio o preço porque tá na etiqueta R$25,99 É um lençol de solteira super fofo E eu ainda não abri porque eu vou usar hoje mesmo E eu deixei fechado pra mostrar pra vocês Que ele tem desenho, ó De boca Tem de céu De olho Tem um cacto aqui Estrelas Um diamante E tem um batom Ah, tem um coração Tem umas coisas escritas em inglês E um batom, gente Olha que coisa mais fofa Ela também me deu essa sombra Da Kiko Milano Essa daqui é a número 14 E eu vou fazer resenha dela lá no blog Ainda não sei, ainda vai demorar Porque eu tenho algumas resenhas antigas Mas eu achei essa cor super linda E no dia que ela me deu Eu vi uma menina no Faustão Naquele Ding Dong Usando uma sombra muito parecida Só acho bem complicado de abrir essa embalagem Mas é a número 14 Ela é um tipo de pink bem flúor Mas não é aquele meio infantil Meio de palhaço É um rosa muito diferente Tem um fundo avermelhado E ela é mate Pra quem se interessar Número 14 Também me deu 4 óculos de sol Porque eu tô precisando fazer umas fotos novas Só que eu ainda não fiz Porque eu quero primeiro retocar as minhas luzes Então eu só vou fazer lá pra dezembro Aí eu faço com umas fotos mais bonitinhas Com cada óculos Então primeiro esse daqui Que ele é espelhado Aqui em volta Ele é transparente Mas a lente dele é rosa Rosinha E eu já postei até fotos de detalhe dele Lá no Instagram Dependendo da luz Ele fica mais roxo Mas ele é rosinha Esse daqui preto Com esses detalhes em dourado E a lente dele é em degradê E mais dois espelhados Esse daqui é dourado com azul marinho Só que dependendo da luz Ele muda Ele meio que fica roxo E esse daqui é bem puxado E eu digo que ele tem um formato de borboleta E esse daqui que é com preto Dourado e verde E ele também muda Conforme a luz Ganhei da minha tia uma camisola Só que eu não gosto muito de dormir com camisola Porque eu acho meio desconfortável Eu gosto de pijama mesmo Que foi da Sleep Modus Então eu fui lá trocar E eu gostei muito dos acessórios de lá Então eu troquei por esse colar A corrente dele é aquele preto É um prateado Mas ele é mais escuro Eu não sei o nome Mas enfim E ele tem esse fingente Do meu primo eu ganhei essa blusinha amarela Que aqui na frente ela é lisa Tem esses detalhes na manga E atrás ela é aberta Ela é toda decotada Essa partecinha pra trás Já que eu mostrei presentes Agora eu vou mostrar a press kit Que a assessoria da L'Oreal me mandou Nessa caixa muito fofa Que é esse Magic Retouch Acho que é assim que se fala Que é pra disfarçar as raízes brancas Eu ainda não testei Eu vou fazer vídeo E mostrar com a minha mãe Porque o meu só tem mais fios aqui Mas não é tão concentrado São espalhados E o da minha mãe tem mais concentrado Aqui no canto Então eu vou testar com ela Então é um spray maravilhoso Que ele disfarça os cabelos brancos Esse daqui é do louro escuro Então ele disfarça na hora Sem precisar pintar Então é ótimo pra aquela ocasião Que a gente tem uma festa E não tem tempo de arrumar o cabelo Não tem tempo de pintar Então eu quero fazer vídeo e resenha pra vocês Agora eu vou mostrar acessórios Que eu comprei durante esse mês Porque faz tempo que eu não comprava acessórios Então esse daqui é de loja Xing Ling mesmo E esse daqui se eu não me engano Foi 4 reais Dourado com madeira Tá super na moda esses brincos assim Mais de madeirinha E ele é extremamente leve Comprei esse daqui que é um conjunto Porque a argola tá muito na moda Esse daqui foi 5 reais E esse daqui parece com a cor daquele Do meu colar preto Que eu troquei Então eu peguei esse daqui com preto Aí tem essas bolinhas É um conjunto dessa bolinha E esse daqui que é de strass E nessa mesma loja de Xing Ling Comprei esse brinco Que na verdade ele é pra usar assim né Em pé na orelha E eu acho que esse daqui foi 6 reais Ele é de pedra Preta Eu tava louca atrás de um brinco assim Só que na hora que eu usei Eu achei meio estranho Achei que meio que minha orelha ficou aberta Talvez seja por falta de costume Vou tentar usar mais vezes pra acostumar Já outros dois acessórios Eu comprei na Riachuelo O primeiro foi esse colar Que eu achei lindo A corrente ela é mais escura E é bem forte E o pin Gente é esse dourado Mas pessoalmente ele parece mais rose gold É bem diferente Tem um formato bem diferente E esse daqui Eu paguei 19,90 Porém ele tava 29,90 Porque eu olhei aqui embaixo Mas ele já tava na promoção Por 19,90 Também peguei uma pulseira Que eu achei bem diferente Eles estavam com essa coleção Que se chama Terceiro Manipura Que é algo que tem a ver com chakras Então você pode fazer a coleção E eu quero muito a coleção Porque estão muito fofas E esse terceiro Manipura Ele é de emoções e poder E ele tava 19,90 E cada um Tem um desenho Um significado E aqui na ponta Ele tem essa estrela Com strass Eu achei muito delicada De roupa eu comprei Esse vestido da Pernambucanas Porque eu fiz vídeo De looks de provador Mostrei pra vocês Umas novidades da Pernambucanas E eu me apaixonei Por esse vestido Eu precisava comprar Eu acho que ele tava 69,90 Mas quando eu fui lá Nesse dia comprar Ele tava por 49,90 Mais barato Só que aí eu fui esse final de semana E eles já aumentaram de novo O preço Então aqui ele tem essa faixinha E aqui do lado Ele tem essas aberturas E ele é todo estampadinho E eu adoro Decote assim em V Já que eu mostrei vestido Vou mostrar que eu comprei também Dois sutiãs Esse pink Que ele tava muito lindo Esse daqui se eu não me engano Paguei 20 reais Aqui na frente Ele é normal E aqui embaixo Ele tem umas rendas E aqui atrás Ele é todo rendado Foi no começo do mês Mas eu acho que eu paguei 20 reais E esse daqui também Esse daqui acho que foi 15 Que ele é mais básico Mas esse daqui é pra usar mais no dia a dia Porque eu gosto assim Então eu acho mais confortável Maquiagem Eu comprei esse daqui Na perfumaria Soneda É um quarteto Para sobrancelhas Da fábrica da cor Eu acho que eu paguei 15 ou 16 reais E na verdade eu comprei Pensando que era sombra Porque eu queria a cor laranjinha Mas não era sombra Era coisa de sobrancelha Eu mal li Mas eu quero fazer um vídeo Para vocês testando Porque eu gosto mesmo De usar lápis Para sobrancelha Então eu vou testar aqui com vocês Aí eu faço um vídeo E falo o que eu achei Eu comprei na verdade Por causa dessa cor Só que é uma serinha Esse daqui é um tom iluminador Duas cores para sobrancelha E esse daqui é a serinha Para segurar Então eu paguei 15, 16 reais Na perfumaria Soneda Eu também comprei Essa cobertura brilhante É da Nath Da linha da Eliana Porque o meu já tinha acabado E esse daí Acho que foi 2, 3 reais Comprei 3 batons No Xing Ling Esse daqui é a cor 8 E essa é a cor 7 Da linha da Romantic Bird E na verdade Foi mais pela embalagem Tá gente? Queria mesmo a embalagem Um tomzinho de pink E um tomzinho de nude Nude não vinho E peguei esse daqui Que é o da Marina Sueva Que não tem numeração Mas tem a mesma cor Já no blog Faz muito tempo E esse daqui na verdade É uma cor mais para minha mãe Que ela gostava muito E não tinha achado mais essa cor Então eu peguei para ela Também comprei esse corretivo No Xing Ling Que é da Queen Esse daqui é a cor 01 Ele tá fechado Porque eu ainda vou tirar foto E tá escrito Que ele é oil free Eu não conhecia Não testei Espero que seja bom Mas ele é o tom mais clarinho Que tem Na Avon Eu não lembro os preços Eu nunca lembro Mas enfim Comprei esse batom lá Que é cremoso Essa daqui é a cor caramelo Assim que eu fizer a resenha Lá no blog Eu posto no Instagram Avisando Mas é um tom bem bonitinho Eu acho que eu paguei 10 ou 12 na promoção Alguma coisa assim E também Essa panelinha Essa daqui é da minha mãe Eu acho que foi 10 reais Isso daqui Ela ama Funciona super Para arroz no microondas E ela tinha uma vermelha E agora tem cor rosa É muito fofa Cor pink Comprei no mercado caro Umas plaquinhas decorativas Por 2 reais Para tirar foto mesmo Que eu achei muito fofo Então ó Essa daqui Super fofa Essa de abacaxi Achei um preço bem bom De abacaxi De cacto Gente Olha que lindo De cacto E essa daqui Com perfume Super delicado 2 reais cada E também comprei Umas caixas Esse mês Para organizar minhas coisas Então elas estavam Na promoção 15 reais cada uma Essa primeira aqui Para organizar shampoo E condicionador Que está muito pesada Ó Está até abrindo Mas enfim 15 reais Essa vermelha 15 reais também Essa Que está abrindo também Está cheia de creme De corpo E mais uma vermelha Que eu guardei Coisas que eu uso Para tirar foto Inclusive Essas plaquinhas Elas estão aqui Então é isso meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Comentem aqui embaixo Que vocês mais gostaram Não se esqueçam De clicar no joinha Porque eu sei Que vocês adoram Esse tipo de vídeo E é claro De me seguir lá No instagram Então até mais Um grande beijo Para vocês Tchau